Música Saravá Exu Laroe Exu Saravá Exu Marabô Laroe Marabô está em terra É hora de trabalhar Ele é Exu de demanda É protetor do conga Suas palavras são de fé É caridade e união Trabalha com humildade Com amor e pé no chão Seu Marabô Sempre me estendeu a mão Seu Marabô Nunca me deixou no chão No meu caminho Sempre esteve a me guiar Na minha vida Nada me deixou faltar É de Lê, Lê, Lê É de Quá, Quá, Quá Salve Exu na madrugada Ai Marabô nesse conga É de Lê, Lê, Lê É de Quá, Quá, Quá Salve Exu na madrugada Ai Marabô nesse conga Marabô está em terra É hora de trabalhar Ele é Exu de demanda É protetor do conga Suas palavras são de fé Suas palavras são de fé Caridade e união Trabalha com humildade Com amor e pé no chão Seu Marabô Sempre me estendeu a mão Seu Marabô Nunca me deixou no chão No meu caminho No meu caminho Sempre esteve a me guiar Na minha vida Nada me deixou faltar É de Lê, Lê, Lê É de Quá, Quá, Quá Salve Exu na madrugada Ai Marabô nesse conga É de Lê, Lê, Lê É de Quá, Quá, Quá Salve Exu na madrugada Ai Marabô nesse conga Salve Exu Laroyê Exu Salve Exu Marabô Laroyê Laroyê Salve Exu no chão Lê, 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 Lê Lê, 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 Lê Obrigado.